O irmão Luiz Franciscon, ele faleceu em que ano? Como é que foi isso? Foi em 64. E aí um detalhe que lá em 64 tem uma mentirinha também no Brasil. Em 64, na reunião de 64, eles fazem um ensinamento com base no ensinamento do Franciscon, suposto ensinamento, suposta carta. Eles falam, olha, nós recebemos uma carta, o irmão Franciscon, proibindo o esculto de casais. Esse esculto é muito produtivo, porém, o irmão Franciscon nos conselhou a não fazer mais esse esculto para casais. Então nós temos o ensinamento, temos a carta descendo para nós não fazermos esse esculto mais. E isso está registrado em ensinamento, em 64. Aí você vai ler a carta de 64, a carta não fala nada disso. A carta está endereçada à Igreja do Bravo, está endereçada. Aí ele fala algumas palavrinhas lá, mas não diz nada de não fazer culto para casais mais. Rapaz, como é que pode um ministério, eu sei dizer, um ministério tão zeloso, um ministério que está ali para pregar as verdades, usar um púlpito, usar um irmão que não falou nada disso. Se eles usassem algum termo bíblico para sustentar isso daí, tudo bem. Mas que usaram o Franciscon no escudo e ainda para mentir. Aí você vai ler a carta. E isso tudo aí que veio desenrolando, irmão, eu acho que infelizmente foram se perdendo, né? Em uma política, em um sistema corrompido, né? E aí tem que ir mantendo essas coisas cada vez mais, um encobertando o outro. O negócio vai andando e a igreja foi crescendo exponencialmente, né? Vai se tornando, eu acredito, não sei o irmão que estuda isso, mas eu acredito que vai se tornando um poder aquisitivo também muito grande, porque a congregação é mais rica do que eu acho qualquer multinacional do Brasil, porque o tanto de prédio que tem, o tanto de bens que tem. Então isso tudo vai tendo um domínio, ao meu ver, que é gigantesco, né, irmão? E aí começa esse sistema, uma política, né? Cada vez mais. E o problema que a estrutura do que nós estamos falando e a base ali é mentira. Não é verdade, é mentira. Muitas mentiras, né? Sobre 1910, sobre Francisco, sobre todas essas coisas, que o irmão, que nós estamos relatando aqui, que está tudo documentado. Então está em cima de mentira. Foi feita toda uma idolatria em cima de uma instituição que está aí as verdades para quem quiser ouvir e observar. Está aí a verdade. E aí Legenda Adriana Zanotto